A ideia surgiu, eu trabalhei em indústria metalúrgica em Osasco, São Paulo, e lá eu fui sócio de um bar noturno. E uma época nós contratamos um funcionário que fazia pizza frita, mas não pegou, depois de um ano a gente tirou. E aí é onde eu aprendi a ter o primeiro contato com pizza frita. Vim trabalhar em Botucatu, numa outra indústria metalúrgica, que é a Caio. Eu começava a fazer pizza frita em casa como lazer, aí isso ficou uns 3, 4 anos. Aí um dia, uns colegas de sessão, meu departamento era grande, engenharia, falaram assim, eu vou fazer pizza frita em sua casa hoje? Eu falei, não, eu não vou fazer pizza frita hoje. Aí eu pago para você se você fizer. Eu falei, tá bom, então você me vende 10 pizzas, que é a receita que eu tinha da massa, né? Bom, aí depois isso aí virou uma rotina. Quase todo final de semana o pessoal queria pizza frita e eu fazia em casa, mas não estava ainda levando a sério. Eu fazia bem artesanal. Aí um belo dia eu estava trabalhando na Caio e eu estava vendo uns negócios e eu percebi que a empresa não estava indo muito bem. Aí eu conversei com o meu chefe, eu falei para ele que eu ia montar um negócio, eu ia marcar minhas férias, tal, tal. Aluguei esse ponto no dia 21 de junho de 1996 e inaugurei esse negócio. Era só um delivery e foi o primeiro mês em que eu entregava, as pessoas vinham só buscar no balcão. Aí depois de seis meses já tinha mais três funcionários já contratados, estávamos em sete e começou a crescer. Cada dia mais. Só eu fazia pizza na época, né? O único que montava pizza, eu sempre comia aquela preocupação, né? Pode reclamar de tudo, menos da pizza. Por ser um produto diferente, a minha preocupação era que a pessoa tinha que comer e gostar daquilo. Estava comendo. Hoje eu já comecei a procurar o Sebrae, né? O pessoal do Sebrae me ofereceu para fazer o Empretec. Até que eu comecei a procurar um ponto novo para montar. E surgiu isso aqui, esse espaço aqui. Hoje a pizzaria gera 32 empregos diretos aqui na pizzaria. Aí o que aconteceu? O Sebrae falou assim, vamos fazer um projeto então para você fazer esse negócio congelado. Aí a gente faz um plano de negócio, se eu fosse para abrir franquia, tal, tal, tal. Aí montamos esse projeto tudo e mandamos para a peça. Foi aprovado, eles pagaram 70% desse projeto e eu paguei a diferença. Resultado, desenvolvemos. Fomos 23 vezes em Campinas para dar certo essa massa. Fomos até que chegou na massa que eu tenho hoje, terminou em 2000. Eu acho que o Sebrae, existe um preconceito do Sebrae das pessoas. Porque muitas pessoas vão no Sebrae achando que o Sebrae vai fazer as coisas que eles falam lá. Não é, eles vão lá te dar orientação, chega a você ser disciplinado, chegar e falar assim, é a orientação que eu consigo fazer? Porque quando eu procurei o Sebrae, desde o começo, tudo que eles falavam para mim, você tem que fazer um plano de negócio. Ah, não sei fazer, nunca vi isso. Então você vai atrás, quem sabe fazer, ou o próprio Sebrae te capacita. Eles dão hoje capacitação para isso, entendeu? Então é isso que eu acho que o Sebrae me ajudou muito. Por exemplo, no desenvolvimento da minha massa, se não fosse o Sebrae, eu acho que nem sabia como ia fazer, entendeu? Talvez eu soubesse pagando para uma consultoria, gastando fortunas, entendeu? Não aproveitando um custo baixo para você aprender, para você aplicar o que você tem que fazer e que te dá, se dá resultado. Não vai fazer 100% de resultado? Não dá. Se não dá resultado para aquilo que você quer fazer, você está capacitado para fazer outra coisa. Até para ser um empregado, se tiver que voltar para o mercado de trabalho. Daqui a 10 anos, eu espero que eu consiga passar para outras pessoas, pode ser meu filho, sei lá quem que for, ou se eu vender o negócio, que tenha a mesma disciplina que eu tive até hoje, para que esse negócio fosse sucesso. Porque eu vejo que a dedicação que a gente tem é diferente de muitas pessoas. Então, o que eu quero? Se tiver dedicação e conhecimento do ramo de pizza frita específico, eu acho que daqui a 10 anos vai estar sim, ou até melhor. Talvez seja uma referência mundial, porque hoje no estado de São Paulo, talvez no Brasil, a nossa pizzaria é a mais desenvolvida em produto pizza frita. Eu sou Eliseu Semião, da Pizza Frita Semião, e esta é a minha história.